Olá pessoal tudo bem eu tô aqui em Bali e hoje eu tava chegando do aeroporto indo até a cidade de Ubud onde nós vamos nos hospedar e é o seguinte aqui os taxistas eles vão parando em vários lugares seja numa loja aonde vende roupas e essa última agora onde nós paramos eu quero mostrar um pouquinho para você que lugar maravilhoso né ela nos fez um excelente atendimento olha só nossas comprinhas esse é o objetivo no final do passeio então é é um lugar onde tem plantação de cacau de café de chá e daí eles oferecem os cafés os chás orgânicos e para você é chegar até o momento da compra você vai passando por vários lugares olha só aqui o menino dando o show no instrumento eu ainda não estou ambientizado e não sei como é que chama esse equipamento e assim a gente vai entrando aqui nessa propriedade para dentro mais de 100 metros mais ou menos vendo vários lugares vários bichos vários várias plantações e e nessa caminhada eles oferecem então a degustação dos chás dos cafés do chocolate até que por fim chega na loja eles oferecem você compra ou não compra e aí o que que é interessante é o interessante é que se você quiser você tem oportunidade então se você tem tempo por que não fazer essa essas paradas fica aí a dica você já vai aproveitando o percurso com táxi e fazendo certo as paradinhas é isso aí agora a gente já tá na saída vamos entrar ali no nosso táxi gostou da dica então curta esse vídeo compartilhe quer ver mais dicas sobre as viagens por onde eu fui o que eu vivi né então acompanhe pelo meu blog vai vai tem que o e olha só logo na chegada eles colocaram essa florzinha em nosso e aqui o táxi nosso taxista que vai continuar nos levando até o hotel valeu pessoal abraço até mais tchau 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 e aí e aí e aí e aí